Sejam todos bem-vindos a mais um Meia Lua Play. Eu sou o Verta, o seu anfitrião. E hoje vamos jogar Tiny Toons. Esse joguinho de Maga Drive, que era muito bom. Nossa, eu lembro... Era a versão do... Vamos dizer assim, do... Mario World, que tinha ProMech. Ah, não pode o Tuélio. Tuélio. Esse cara é bravo, não gosta do Tuélio. Pobre Tuélio. Só que ele é meio Sonic também, porque tem o negócio de você correr e tal. Os jogos não tinham muito pra onde fugir, né? Você botava uma roupa diferente e mandava bem, né? Eu não lembro o que fazia isso. Ah, era assim, tá. Ah, não, velho. Jogou a maçã em mim. Maçã não é saudável para doelho, somente cenouras. Tinha um pra Super NES também, que era muito, muito bom o jogo também. Tem uma lata. Baixa, 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 baixa. Uh! Aê, uma vida! Uh! Ah, eu ganhava o item a cada X cenoura. Cenoura dava o item, não dava o... Oh, o Dodô! Venha, venha comigo! Venha pra cá! Nossa, eu lembro dos desenhos que eles iam para o mundo do Dodô. Era muito da hora, velho. Os caras eram muito bons. Aê! Uhul! Próxima fase. Ah, não, velho. Sentei no espinho e fiquei com os olhos a regalar. Uhul! Entrou o espinho no bumbum de... Uhul! Põe? Põe? Ok, ok. Tô esperando. Você tá meio bravo com a vida, né, cara? Deve ser porque você tem esse cabelo aí. Né, coitado. Quem te fez com esse cabelo, eu não gostava muito de você, né? Opa! Não! Errei! Ah, ele dava a quicadinha na parede. Verdade. Verdade! Opa, 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 pula, 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 pula. Pula! Pula! Aê! Coração! Pula, 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 pula. Começou a zona. Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Não! Ah, vale a pena usar os itens Porque eu não levei o item de uma fase pra outra Vamos usar o item Paratuto Só pra eu mostrar o item Ah, o senhor corvo Morre em totos Isso aí, morre em tuto Eu achava que esse jogo era mais difícil Ah, tem um jogo do Tos Mania Que era foda pra caralho Tem vários jogos bons Dos Looney Tunes Dos Tiny Toons da vida Nossa, essas músicas eram muito boas Sai, pato, sai Nossa, que cagada Porra, velho Vamos lá, vamos lá Vamos correndo Aê, garoto Opa, opa Pega a bola Eu deixo meu coração numa bolha pra você Opa, opa Mati Mais um item Põe Para Vamos matar todos Ali é dano na certa Você não usa o item Ali é Morram todos Inclusive tinha um jogo do Tiny Toons Que era daqueles de quebrar o controle Que era eles tipo nas Olimpíadas Que era total pra quebrar os controles Que era total pra quebrar os controles Ó, tem um high score Nunca me dei conta que tinha um high score Boss Está na hora do boss Ah, era esse malucão, velho É Au Tum Ai, saco Aê Consegui, velho Consegui Vai atrás dele Tum Para Dizzy Devil Bonitinho, não é? Bonitinho Vamos lá Parapapapapapa Ah, mudou O item Agora Item, né? É legal Que você ia vendo Os personagens Cara, isso é uma reciclagem Inacreditável De personagem, né? Sem vergonhice Tipo Ah, tá todo mundo cansado De ler Neytunes Das mesmas piadas O que a gente faz? Ah, que tal a gente fazer As mesmas piadas, então? Nossa Ô, Jaburu Olha o tamanho De esse Jaburu Vamos fazer exatamente As mesmas piadas Só que a gente vai mudar A cor dos coelhos E dos outros personagens São todos iguais A gente só muda Coloca cores mais idiotas Neles Ué Oba, oba Oba Ó, tio do tomate Não joga o tomate não Tomate tava caro Não, velho Desperdício de tomate É too much esse tomate Too much Ué Nossa, a construção de O level design desse choco É uma bosta, né, cara? É tipo É tudo igual, velho Então 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 toma, porra Então Pum Por que se eu fiz? Eu falo Ah, porque eu posso Porque tá sobrando cenoura Oba, oba, oba Caralho Peguei uma vida sem querer, velho Aí sim Boa De novo, cara Mesmo level design Só que é mais comprido Tipo Ah, vamos fazer a corda mais comprida Então Já que você acha que está muito igual Aquelas cordas Vamos fazer uma corda mais comprida Então é mesmo? Hum Cenourinha Não é cenoura legal Igual a do Barney Que se usa sua magia Para alimentar o doelho Porra Tem bastante cenoura Nessa fase, hein? Caralho Que otário É tipo Cair na lata Tipo A inércia não existe, né, cara? Você tá caindo na vertical Aí você pisou na lata E você Pra frente Ah, vou gastar Ué Tá bom Obrigado Passou Patolino Não é Patolino Aê Beleza Opa Opa Pula 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 Ah não Ó Ó a tia do tomate Ó o tomate O que você vai fazer com esse tomate? Vou jogar na sua cara Ah Lembrou a tia que vendia café na faculdade Cara, tipo Café Café E ela fazia x-steak, velho Era o melhor custo-benefício que tinha na faculdade Pegava um steak bosta de frango Botava, ó Alface, tomate Queijo Pão francês E te cobrava, tipo Três reais por ele, cara Excelente Que de custo-benefício, assim Era muito barato Você ia pedir um hambúrguer Ficava, tipo Cinco conto o hambúrguer Passou pra outro lado Ô, Corujito Corujito, cara Corujito era da Da Xirra Que era aquele Coruja esquisita Que tinha As orelhas e a bando Que não eram bem orelhas Era tipo Asa no sovaco, assim Ok Oba Mais um Ah, mas você tá pulando Cara Olha o tamanho que vai ficar de gorda Esse coelho, cara Você Ah Maldito Corujito Uh, quase Quase Que eu tô uma porrada Tomate Tô uma porrada Do Corujito Hum Essa bola Presa aí Uh, quase caiu Desveio do Corujito Não cai no espinho Ah, beleza Nossa, a árvore tem um umbigo Cuidado pra não photoshoparem a árvore E tirar o umbigo da árvore Opa, acabou a face Oh, muito obrigado Oh, só ganhando vida Oh, bati o high score Aí, olha aí Eu tava com dúvida Será que acontece Se eu bater o high score Mas não Acontece lufas, né Tuim Porra, tinha isso mesmo, né Piada mais velha do livro Nó Quase Opa, tudo bom Jefferson Um sino Não sei o que faz o sino Não te ensino A usar o sino Opa Uh Pô, caiu com a bola Caiu na bola de espinha Tá um toco Ok Oba, uma vida Uma vida no toco A vida no toco Versão brasileira Ebert Richard Porra, eu tava vindo no lugar certo E eu voltei Tá bom Opa Nossa, um espinho Que se reproduz, velho Ó, caga espinhos Au Ah, descobriu que é o sino Aumentou a quantidade de vida Que eu tenho Ah, rapaz Puta Fui atacado Pelo jaburu gigante ali Tchau, jaburu Cadê o sino Aí, rapaz Olha aí Agora eu entendo O que tá acontecendo Queria saber o que acontece lá em cima Né? Sacreble Duas vezes é mesmo a merda Ah, eu consigo pular por cima Do birinete É mais fácil Opa, opa, opa Ah, senhora Ah, senhora tomate Senhora do tomate Que senhora não pega o seu tomate Ah, nossa E joga num lugar aleatório Porque eu vou pular no seu tomate Ombigo da árvore A vida no toco Opa, opa, opa Tá bom, tá bom Não, dessa vez eu vou por cima Oba, oba, oba Ah, não deu Porra Nossa, deu um trimelique na tela ali, velho Caralho Opa, opa Ah, chega Ah, chega Tá bom Aê, garoto Yes Achei que era o chefe já Porra, tão perto, tão longe Ah, caraca Eu lembro dessa fase Dos tubete Lembro muito dessa fase Caraca, é mesmo Otário Vida no toco Uhum Ok Ok Aham Aham Pulou Pulou Entrou no tubete Ele faz uma pose de elevador Ele tá sendo sugado Tipo um turbo lift Mas tá lá Tipo, ok Estou Ok Opa Eu vi um macinetinho ali Aê, garoto Cinei tudo Calma Uh, uh, uh Quase Aê Espera Pera aí Ah não Vai jogar Tomate Na sua mãe Ah não Aqui é a saída Aqui não tem Nossa Ah não Ah não Poxa velho Poxa Poxa Decidi que eu não vou por aqui Vou por aqui Nossa, você tá aí Pangoando, velho Porra Ô cacete Poxa 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 Opa. Ó, começaram a aparecer os Biddy Knight, hein? A rodinha ali. Pau de espinhos. Não, não. Não vai jogar tomate em mim, não. Vai jogar tomate na tua mãe. Ok. Não, não. Ah, não. Sério? Puta, vai me fuder assim, hein, mano? Porra. Ah, vou te contar, viu? Agora, pra aqui. Ok. Ok. Opa. Opa. Nossa, aí, ó. Tá vendo? Você fica fazendo merda. E erra os pulos, tá vendo? Vamos. Tô irritado com essa fase, já. Vamos. Então, vamos por aqui, então. Calma, calma. Aê, mati. Aê, mati. Aê, calma. Ah, não, velho. Vai tomar no cu. Caralho. Está de sacanagem. Aí. Vamos lá. Ou seja, aquela hora eu estava no caminho certo mesmo. Seu. Calma. Calma. Pula. Calma. 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 Não? E aí garoto conseguimos com os equipos um trabalho da trozova mas a gente conseguiu né O boss, faremos esse boss e acabaremos essa live. Oh Willie! Ah, você tá me zoando. Eu tenho um dia. Ok. Ae garoto. Isso foi fácil hein. Porra. Calamity Coyote. Esquecido. Os nomes eram bons pelo menos. Os nomes eram bons. Bom, é isso meus queridos. Ficamos por aqui. Muito obrigado a presença de vocês. Deixem seus likes. Comentem pra gente que a gente gosta de interagir. E se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum outro programa. Ok meus lindos? Ficamos aqui. Até a próxima. Um beijo. Tchau.